Bom dia gente! Pessoal do Guarita do Vaqueiro, que Deus abençoe vocês. Pessoal, nesse momento eu vou falar sobre um jovem que eu conheço há pouco tempo, mas tornou amigo de nós e é casado com uma amiga minha desde a infância. E ele tem uma profissão que aqui no Nordeste é muito querida, essa profissão. Eu sou Evandro Menezes, um artesão. Faço chapéu, perneira e gibono. Agora deixo a palavra com Josinaldo Lopes, o poeta do sertão. Ele, Josinaldo, vai fazer para mim um poema a respeito da minha profissão de artesanato de culo. E ele vai falar sobre os 36 anos que eu estou fazendo esse mês de maio, que vai ter acabando agora. E eu espero que vocês apreciem esse vídeo e possam curtir, compartilhar e se inscrever. Que Deus abençoe vocês e que agora vocês possam ouvir esse poema. E eu espero que vocês possam ouvir esse vídeo.